Eu, antes de vir para cá, eu estava preocupado e quando eu cheguei aqui falei com a Aniele e falei com o Márcio. Esse é um programa muito complexo, porque é um programa que envolve 18 ministérios. É um programa que tem muitas ações. O nome é pequeno, Plano Juventude Negra Viva. Mas a complexidade da quantidade de ministros envolvida é muito grande. E eu queria lembrar vocês que, ao fazer um decreto, ao fazer uma lei, ao fazer uma portaria, nada disso é totalmente suficiente se vocês não entenderem concretamente para que serve a política que nós estamos anunciando. Portanto, vocês serão a nossa televisão, a nossa internet, o nosso rádio, o nosso jornal, em divulgar as coisas que foram anunciadas aqui pelo governo. Segunda coisa, é importante que os ministros que participam desse programa, Eu detectei na última reunião do Ministério, Marina, que tem muitas políticas que envolvem muitos ministérios. E eu terminei a reunião preocupado, porque eu preciso saber quem está tomando conta de cada política. Porque se tem muita gente tomando conta e não tem um coordenador para assumir a responsabilidade, a gente pode correr o risco dessas políticas não estarem sendo efetivadas, tal como diz o decreto, tal como diz a portaria e tal como diz a lei. Portanto, é importante, queridos companheiros da juventude, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Sorriso, da Secretaria da Juventude, companheira Nieles, companheiros ministros, do Wellington, todo mundo aqui tem a obrigação de colocar esse programa, Juventude, Plano de Juventude Negra Viva, no cotidiano do discurso de vocês. Porque se cada um falar apenas aquilo do seu ministério, as pessoas não sabem. Se cada um só falar das suas coisas do seu ministério, não adianta um programa por 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o Plano Juventude Negra nos seus discursos, em cada cidade, em cada estado, e em cada fórum, para as pessoas saberem o que é.